Olá gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barrado, ele é fácil de fazer. Eu fiz assim, ó, com a última carreirinha nessa cor de cenoura e fiz o outro, o contrário, ó. Todo na cenoura com a última carreirinha no amarelo. Esse barrado eu já tenho ele gravado aqui no canal, é um vídeo bem antigo. E nos últimos dias eu recebi algumas mensagens de pessoas dizendo que não tava conseguindo fazer. E aí eu resolvi regravar pra que todo mundo consiga fazer, porque ele é lindíssimo, como você pode ver. Olha só, é um barrado que não gasta tanta linha assim, porque ele é vazadinho, ó. Deixa eu tirar esse aqui, ó. Então ele tem muitos pontinhos abertos, não gasta tanta linha assim. E a contagem do caseado é múltiplos de 8 mais 1. Você vai contar desse jeito, ó. Esse aqui é o primeiro quadradinho, é o mais 1 que eu acabei de falar. A partir desse aqui você conta de 8 em 8 até o final do pano de prato. Então aqui está o mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui termina o primeiro desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui termina o próximo desenho. E aí você conta mais 8 e mais 8. E assim você segue até chegar aí no final do tecido que você tá trabalhando, tá certo? Qualquer dúvida que você tiver, você deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Eu vou usar uma linha de tex 378, a agulha número 2. Vou começar com essa que eu já fiz o caseado. O caseado eu já tenho ele gravado aqui no canal e vou deixar na descrição. É o primeiro link. Ele foi feito com 3 correntes de separação e na parte do canto eu tenho 6 correntinhas. Eu vou fazer aqui a laçada e vou pegar na terceira corrente contando. Acredito que você percebeu que na hora que eu vou prender a linha aqui na terceira correntinha, o vídeo corta já pra esses 4 quadradinhos prontos, né? E isso aconteceu, eu nem sei explicar por que. Eu tava lá gravando e parou de gravar por algum motivo e eu só percebi na hora da edição. Então, deixa eu te explicar. Ó, aqui eu prendi na terceira correntinha contando de baixo pra cima, como sempre. Subi aqui 6 correntes e fiz um ponto alto em cima do ponto do caseado. Mais 3 correntes, ponto alto no ponto do caseado. 3 correntes, ponto alto no ponto do caseado. E aí, a partir desse quadradinho aqui, que é o quarto, aí o vídeo já está direitinho, tá? Então, tô deixando assim bem focado nessa parte pra você não ter dúvidas. Essa parte cortou, mas tá aqui a explicação, ok? Então, eu completei 4 quadradinhos, ó. 1, 2, 3 e 4. Faço a laçada, vou entrar aqui nessa primeira corrente e faço um ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. E na próxima corrente, um ponto alto. Em cima do ponto do caseado, eu faço um ponto alto. E agora, eu começo de novo os quadradinhos. Que é 3 correntes, ponto alto em cima do pontinho do caseado. 3 correntes, ponto alto em cima do ponto do caseado. E vou fazer até completar 7 quadrados. Ah, um detalhe. Essa parte aqui, ó, onde eu peguei dentro da corrente, você pode pegar dentro do espaço se quiser. É só colocar 3 pontos altos, tá? Aqui dentro. Mas, eu acho que pegando na corrente, fica mais bonitinho. Fica mais firme. Pronto. Completei aqui, ó. 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu vou preencher esse aqui. Vou pegar na primeira corrente e faço um ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. E na próxima, aliás, em cima do ponto do caseado, um ponto alto. E aí, eu vou ficando com os bloquinhos de 5 pontos. Tá vendo? Agora, eu vou trabalhar de novo. 7 quadradinhos. Depois, eu preencho o próximo, que no caso é o oitavo. Ó. Vou fazer 7 quadrados e preencho o oitavo. Pronto. Cheguei aqui no final. Ó. Esse finalzinho é exatamente igual ao início. Você fica com 4 quadradinhos abertos. 1, 2, 3. E agora, vamos fazer o último. Então, conta aqui de baixo. 1, 2 e 3. Na terceira corrente, você entra e faz um ponto alto. Faz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. Vira o trabalho. Faz um ponto alto em cima do ponto alto. 3 correntes. 1 ponto alto em cima do ponto alto. 3 correntes. 1 ponto alto em cima do ponto alto. E nessa carreira, eu vou preencher esse quadrado e esse quadrado. Então, tudo que eu fizer aqui, você faz nos demais, tá? Vou pegar aqui na primeira corrente. Aqui. Ponto alto. Próximo. 1 ponto alto. Ponto alto no próximo. E ponto alto no próximo. No próximo que eu digo, em cima do ponto alto primeiro, tá? Porque os bloquinhos sempre é com 5 pontos altos, ó. 1 em cima do ponto alto. 3 aqui que é nas correntinhas. E 1 em cima do primeiro ponto. Faço 3 correntes. Vem aqui no último ponto alto. E faço 1 ponto alto. Pego aqui no primeiro ponto, na primeira corrente, e faço 1 ponto alto. Ponto alto aqui na próxima. E na próxima também. Agora, 1 ponto alto em cima do ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Agora, é só continuar até chegar no outro desenho, onde você vai preencher do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6 correntinhas. Vira, para o lado direito. Em cima do ponto alto. 1 ponto alto. Ponto alto. Aliás, 3 correntes e ponto alto em cima do ponto alto. E nessa carreira, eu vou preencher esse espaço, esse espaço também. Então, tudo que eu fizer aqui, você faz nos próximos desenhos. Pega na primeira corrente, ponto alto. Segunda, ponto alto. Terceira, ponto alto, ponto alto em cima do ponto alto. Agora, 2 correntes. Dentro desse espacinho de 3 correntes, eu vou trabalhar um Vzinho, que é 1 ponto alto, 3 correntes e 1 ponto alto. 2 correntes. Em cima do último ponto, aqui, ó, do bloquinho, você faz 1 ponto alto. 2 correntes, ponto alto na primeira corrente, aqui, ponto alto na segunda corrente, e ponto alto na terceira corrente. Ponto alto em cima do ponto alto. E agora, você segue com os quadradinhos abertos, até chegar lá no outro desenho, ó. 3 correntes, ponto alto em cima do ponto alto. 3 correntes, ponto alto em cima do ponto alto, e já cheguei aqui no próximo desenho. Vai ficar assim. Então, você vai preencher esse aqui, faz 2 correntes, o Vzinho aqui dentro, 2 correntes, e preenche esse aqui. Vou completar e volto. Cheguei aqui no final, fiz as 3 correntes. Agora, eu vou entrar na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Faço 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, e 6 correntes. Viro o meu trabalho, faço 1 ponto alto em cima do ponto alto, e já vou preencher esse quadradinho aqui. Deixa eu te mostrar na mesa, como sempre. Vou só colocar aqui, ó, 1 ponto pra cada uma das correntes, que são 3 e 1 ponto alto em cima do ponto alto. E aí, nesse desenho, você vai preencher, ó, esse quadrado e esse quadrado, e faz tudo igual nos próximos desenhos. Preenchi aqui o primeiro, eu faço 3 correntes, entro aqui no Vzinho, e vou fazer um leque, que é 3 pontos altos, 3 correntes, e 3 pontos altos. 1, 2, 2, e 3. Faço 3 correntes, venho aqui no último ponto alto do bloquinho e faço um ponto alto. 1 ponto alto no primeiro ponto, ponto alto no segundo ponto, ponto alto no terceiro ponto, que é a terceira corrente, e em cima do ponto alto, 1 ponto alto. 1, 2, 3 correntes, aqui no ponto alto, 1 ponto alto. E aí, você vai começar tudo de novo agora, no próximo desenho, ó, vai ficar assim nessa carreira. Aqui, ó, eu já vou preencher, faço 3 correntes, o leque aqui dentro, 3 correntes, e preencho esse aqui também. Pronto, cheguei aqui no final, vou fazer o ponto alto aqui, ó, na terceira corrente, contando de baixo pra cima. E agora, eu subo apenas 3 correntes, que é pra preencher já esse quadradinho aqui, ó. Então, eu vou preencher todos os quadradinhos do desenho, tá? Então, vamos lá, na primeira corrente. Na segunda. E na terceira. Em cima do ponto alto, 1 ponto alto. Agora, 1, 2, 3 e 4 correntes, laçada. Em cima do ponto alto aqui do leque, eu faço 1 ponto alto. Próximo, 1 ponto alto. Ponto alto no próximo. Dentro do espaço de 3 correntes, olha onde apareceu um cabelo aqui. Deixa eu tentar tirar ele aqui. Pronto. Ó, no espaço das 3 correntes, eu vou fazer um leque, que é 1 ponto alto, 2 e 3. 3 correntes e 3 pontos altos. Ponto alto aqui no primeiro ponto. No segundo ponto, também. E no terceiro ponto, também. Agora, 1, 2, 3, 4 correntes. Venho aqui, ó, no último ponto alto do bloquinho e faço um ponto alto. Vou preencher esse espaço aqui. Ponto alto na primeira corrente. Na segunda corrente. E na terceira corrente. Em cima do ponto alto, 1 ponto alto. 1, 2, 3 e 4 correntes. E aí, já passo aqui, ó, pro leque do próximo desenho. E vou repetir tudo que eu te mostrei aqui. Ó, arrumo os pontinhos. Fica desse jeito. Então, eu vou completar e já volto. Pronto, cheguei aqui no final. Fiz 3 pontos altos, 1 pra cada uma das correntes. E o último ponto é aqui, ó. Na terceira corrente, contando de baixo pra cima, faço o último ponto alto. Agora, 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Viro o trabalho. Vem aqui, ó, no ponto alto último do bloquinho e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntes. Vem aqui no espaço de correntinhas e faço um leque. 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntes, mais 3 pontos altos pra completar o leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntes. Ponto baixo aqui, ó, no ponto alto do bloquinho. 1, 2, 3, 4 e 5, ponto baixo aqui no último ponto alto do bloquinho. E agora, eu repito tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dentro do espacinho aqui de correntes, eu faço um leque. 2 e 3. 3 correntes e 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí, é só começar tudo de novo, vai ficar assim. Então, nessa hora, você vai colocar aqui na mesa, ó, e arruma aqui a parte do leque. Puxa dessa forma e veja se precisa de algum ajuste. Por exemplo, se essas correntinhas, elas ficarem assim, ó, encolhendo o leque, trazendo o leque aqui pra cima, é porque o seu ponto, ele é apertado. E sendo apertado, você tem que aumentar essas correntes, tá? Pode fazer 8 ou até 9, pra ficar retinha, como você tá vendo, ó. Passou a mão, ela tem que ficar os pontos retinho aqui na mesa, ok? Então, eu vou completar e volto pra gente fazer a última carreira. Pronto, cheguei aqui no final, fiz as 5 correntes. Agora, eu venho aqui, ó, na terceira corrente, contando de baixo pra cima, e faço um ponto baixo. Uma corrente pra prender e vou cortar a linha. Vou trabalhar agora com o fio amarelo pra fazer a última carreira. Então, eu coloco aqui, ó, do lado direito, o pano de prato, peguei aqui o amarelo, faço a laçada, e dentro dessa argolinha aqui, eu vou pegar na terceira corrente, ó. Uma, duas, três. Nessa terceira, eu entro e faço um ponto baixo. Assim. Faço a laçada, sem corrente de separação, entro aqui nesse espaço, e vou fazer pontos altos. E vou contando, ó. Um, dois, três. Aqui, repuxo a linha. Então, eu, aqui é o terceiro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Dez pontos altos, todos dentro desse mesmo espaço. Ó. Depois, você arruma os pontos pra cobrir todas as correntinhas. Faço duas laçadas na agulha, e aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto duplo. Deixa eu fazer mais devagar esse ponto, pra quem tem dúvidas. Ó. Uma e duas laçadas. Entro aqui, pego a linha, levanto, tiro a primeira laçada, a segunda, e fecho. Faço uma, duas, três correntes. Entro aqui, ó, nesse, no pezinho do ponto que eu fiz, e faço dois pontos altos. Dois. Duas laçadas, entro aqui, e faço outro ponto alto duplo. Dessa forma. Uma, duas, três correntes. No pezinho do ponto, eu vou fazer dois pontos altos. Então, eu vou completar cinco pontos altos duplos. Ó, duas laçadas, entro, pego a linha, levanto, tiro a primeira, a segunda, fecho. Agora, três correntes, entro aqui no pezinho do ponto, e faço dois pontos altos. Esse aqui é o quarto ponto alto duplo. Três correntes. No pezinho do ponto, dois pontos altos. Duas laçadas, entro de novo, e faço o último ponto alto duplo, que é o quinto. Ó, um, dois, três, quatro, e cinco. Nesse último, eu não trabalho o bloquinho de pontos altos. Eu faço a laçada, entro aqui no espaço de correntes, aqui, ó, nas sete correntinhas, e vou trabalhar dez pontos altos. Um, dois, pronto, completei aqui, ó, os dez pontos altos, deixa eu conferir de novo. Dois, quatro, seis, oito, e dez, isso mesmo. Então, daqui, eu não faço corrente de separação, eu já venho aqui, ó, na argolinha de cinco correntes, e faço um ponto baixo. Faz a laçada, e passa pro próximo desenho. E aí, você vai repetir tudo de novo. Os dez pontos altos, depois, essa parte do, dos pontos altos duplos, que são cinco, e ó, como fica assim, encolhido, tá vendo? Mas aí, você arruma os pontinhos, puxa esses pontos altos, pra cobrir todas essas correntinhas. A parte de cima também, fica assim, ó. E aí, como eu falei, agora você vai repetir os dez pontos altos, depois, os cinco pontos altos duplos com os bloquinhos de pontos altos, e da sequência até o final. Aqui no final, não tem necessidade de voltar pra mostrar, porque quando você fizer o seu último ponto alto aqui dentro, você vai entrar na terceira corrente, aqui, ó. Terceira correntinha, e fazer um ponto baixo. Uma corrente pra prender, corta a linha, faz o arremate, e tá prontíssimo o seu barrado. Agora, uma explicação pra quem fez mais correntes aqui. Como, por exemplo, eu expliquei em relação ao ponto apertado, né? Então, se você fez aqui oito correntinhas, eu indico que você faça onze pontos altos. Fez nove correntes, então, faça doze pontos altos, tá bom?